No princípio de tudo, Augustus Nicodemus, o esmero do relato. É evidente que Moisés fez um relato muito bem elaborado. Vou citar apenas dois pontos para você perceber como esse relato é bem feito. O primeiro ponto é que podemos notar a existência de um paralelo nos dias da criação, como se fosse duas colunas, cada qual abrangendo três dias. Na primeira coluna temos os dias 1, 2 e 3, nos quais Moisés relata como Deus preparou o ambiente. Ele fez separação entre os elementos da natureza. Ele criou o que é básico. Então, na segunda coluna temos os dias 4, 5 e 6, nos quais Deus encheu a terra. A qual ele dera forma nos três primeiros dias da criação, com vida análoga. Por exemplo, no dia 1, Deus cria a luz e separa das trevas. No dia 4, que é o seu correspondente na outra coluna, Deus cria o sol, a luz e as estrelas. E assim sucessivamente acontece com os demais pares de dias correspondentes. Ou seja, os dias 2 e 5, bem como os dias 3 e 6. Existe um paralelismo óbvio no relato. Isso mostra que Moisés está fazendo um relato cuidadoso elaborado. Ele não está apenas dizendo coisas da sua cabeça. Outra coisa que nos faz perceber que estamos diante de um relato muito bem pensado é o fato de que os seis dias da criação seguem o mesmo padrão. Deus comanda alguma coisa. Aquela coisa acontece. Deus dá nome àquela coisa e em seguida declara que o que foi feito é muito bom. E termina dizendo que houve o fim daquele dia. E foram-se à tarde e à manhã o tal dia. O mesmo padrão é usado para todos os seis dias. Assim, embora Moisés esteja narrando com simplicidade, como observador, ele o faz de maneira cuidadosa. Levaremos em consideração todos esses aspectos à medida que interpretarmos essa passagem. Próxima leitura, primeiro dia.